Comissão Atleta Timor-Leste realiza o workshop Hipnoterapia Sport para Atletas no Treinador Sira. O Instituto Nacional Timor-Leste, Vicente de Carvalho, que é a estrutura Sira, envolvendo a Comissão Atleta Refere Nelaran e continuando ao plano do serviço de qualidade para desenvolver 10 lutas no futuro. O Instituto Nacional Timor-Leste, Vicente de Carvalho, que é o nosso trabalho. O Instituto Nacional Timor-Leste, Vicente de Carvalho, que é o nosso trabalho. O Instituto Nacional Timor-Leste, Vicente de Carvalho, que é o nosso trabalho. O Instituto Nacional Timor-Leste, Vicente de Carvalho, que é o nosso trabalho. Eu acho que é preciso fazer o plano de eles, o serviço é muito pra que os planos de eles para o que eles têm. Apesar de que os candidatos, eles têm sido a atleta. Eles têm que fazer o direito a eles. Importante se a gente tem a gente que estão fazendo, de Tebes ou nos dedicamos para dizer o que a gente precisa. Então se aproveitar a oportunidade da Tebes, normalmente quando o time de formação vem de SELU. Mas em York no TSE nas ilumas e a SELU. Por isso, a SELU em transporium vem com um CHARACTERA. Só a forma de encontrar as Josecos, né? Seu aluno tem a ser um e os escola, nós só é CAU. Eu vou fazer treinamento no final da minha vida em Tailandia, eu vou te dar uma bolsa de R$35. Eu vou te dar uma bolsa de hotel, mas eu vou te dar uma bolsa de R$35. Eu vou te dar uma bolsa de R$35, mas eu vou te dar uma bolsa de transporte. Eu vou te dar uma bolsa de transporte, mas o caráter é muito bom, mas o problema é que eu vou te dar uma bolsa. Eu vou te dar uma bolsa de R$35. Eu vou te dar uma bolsa de R$35, mas eu vou te dar uma bolsa de R$35. o olympiado e o olympic games e a me hili topico da né também de né importante tbz também de né ita da barra né ita hanoi conaba físico né atleta tem que treino macas treino treino vai be ita lhano ser nem mental também importante lous também o insama xira bel control a ser minha an exemplo nesse santo badia a cama dela uma eventu né basicona sira-sira goto de ventre no dão estamos tomando o cor também apalagi será tu batuira evento né sira a nesantar normal center pressão macas então boternet hato ajuda sirap para sira será belé maneja sirania emoção a mental hody prepara dia clip para sir Então, a gente vai ter que trabalhar na nossa área, mas a gente vai ter que fazer uma experiência. Depois, a gente vai ter uma teoria de uma maneira que a gente vai ter uma prática, e a gente vai ter uma forma importante. E a gente vai ter uma primeira vez que a gente vai ter que fazer, que a gente vai ter uma atividade muito interessante. A gente vai ter uma atividade primeiro, mas a gente vai ter uma atividade de vice-presidente da ONTL, Eu vou começar a fazer o nosso trabalho, e eu vou começar a fazer a workshop para ajudar os atletas, e ajudar os atletas, para ajudar os atletas, para ajudar os atletas, para que possam se performar. A mais uma parte de hipnoterapia, a mais uma hipnotização, Nós somos muito controlados, nós somos emocionais, nós somos mentais, nós somos estressos, nós somos muito manejo. Nós somos atletas, nós somos treinadores, nós somos muito atletas, nós somos muito controlados para atender a competição para melhorar a competição. Entretanto, o workshop nehala durante loron e da participa com o Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, representante Confederação do Esporte Timor-Leste, convidados atletas no treinador Sira. David Gonçalves, GMN.